Nada melhor do que chegar em casa e tomar aquele banho relaxante depois do trabalho, não é mesmo? Ou acordar logo cedo e tomar aquela ducha para começar bem o seu dia. No Brasil se tomam em média dois banhos por dia, mas não podemos deixar esse hábito se tornar um desperdício. Por isso preparamos para vocês algumas informações importantes sobre os chuveiros eletrônicos e suas vantagens. O chuveiro é um dos itens que mais consome energia em sua casa e a tendência é piorar no inverno, já que é comum as pessoas abrirem o mínimo possível do registro para aquecer mais a água, o que força a resistência, podendo danificá-la e gerando um aumento na sua conta de luz. A variedade de níveis de temperatura é a principal diferença entre o chuveiro elétrico e o chuveiro eletrônico. Enquanto o elétrico se resume geralmente às temperaturas fria, morna, quente e super quente, você precisa também controlar a taxa de vazão de água para se chegar a uma temperatura adequada. Diferente do chuveiro eletrônico, que nele você já consegue controlar a temperatura gradualmente, sem precisar desligar o chuveiro, o que torna o banho mais quente e assim economizando a sua energia. Está precisando de um chuveiro novo? Visite uma de nossas lojas ou acesse nossa loja virtual, eletroluz.net. Legenda por Sônia Monol Obrigado.